Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Na verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai secar, trisar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer E uma hora sei que vou te esquecer Com ou sem mim Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Meu padrão Júnior Produções Professor Adriana Klebrazo Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Bem, sorte Ela não viu Só ela quem tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os plantas Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os plantas Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Bem, sorte Ela não viu Só ela quem tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os plantas Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os plantas Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Lé do Paredão Geto Ostendação Direto De Osasco São Paulo Pra DJ Claudio Mix O som dos Paredões Alvane Silva Puxa V10 Meu patrão de OCDs Aquele abraço No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou E amanheceu E você acordado Do meu lado Foi estranho No calor da transa Estava na minha boca A frase envergonhada Saiu Eu te amo Disse pros amigos Que queria me usar Foi estranho Sentir o medo Misturado com prazer Mas foi naquela hora Que eu vi que você Não tava mais sumindo E vai voltar pra ele Eu não quero Dividir seu ombro Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero Ser seu amante A sua segunda opção Dói demais De ver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou E amanheceu E você acordado Do meu lado Foi estranho No calor da transa Estava na minha boca Uma frase envergonhada Saiu Eu te amo Disse pros amigos Que queria me usar Foi estranho Sentir o medo Misturado com prazer Mas foi naquela hora Que eu vi que você Não tava me assumindo E vai voltar pra ele Eu não quero Dividir seu ombro Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Dói demais De ver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Sumi ou me assume Sumi ou me assume Puxa V10 Paredão da farra Meu patrão Francimar Aquele abraço Paredão sem limite É em nome de drogaria Caldas É em nome também De AF Forros PVC Meu patrão Da roça Aquele abraço Puxa V10 Amor está na hora Da gente voltar Não dá certo Seja lá E eu de cá Minha vida Não é nada Sem você Minha menina Minha menina Não encontrei um beijo Melhor que o seu E seu sorriso Foi desenhado por Deus Eu vou fazer de tudo Pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta Volta pro vaqueiro Volta Que eu estou sofrendo Volta Perdoa tudo Que eu te fiz Volta amor Quando chegar a noite Eu vou te procurar Saí pela cidade Pra te encontrar Minha vida Não é nada Sem você Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva E não quer mais saber Porém não me escuta Eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta ser minha metade Está na hora Da gente voltar Não dá certo ser de lá E eu de cá Minha vida não tem graça Sem você Minha menina Minha menina Só encontrei um beijo Melhor que você O seu sorriso Foi desenhado Por Deus Eu vou fazer de tudo Pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta Volta pro vaqueiro Volta Que eu estou sofrendo Volta Perdoa tudo Que eu te fiz Volta amor Quando chegar a noite Eu vou te procurar Sair pela cidade Pra te encontrar Minha vida Não é nada Sem você Puxa V10 Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar o seu estado Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De dizer De beijar sua boca E dormir De coxinha Sem roupa E fazer Um love Um love Com você Um love Um love Com você Eu já te superei Certeza Eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza Eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar o seu estado Não sinto saudade Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De dizer De beijar sua boca E dormir De coxinha Sem roupa E fazer Um love Um love Com você Um love Um love Com você Eu já te superei Certeza Eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza Eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza Eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Puxa, verdade Elvão de Silva Contados para show 981-5307-82 Ou se preferir 981-40-38-13 Puxa, B10 Meu padrão Marco Márcio Aquele abraço É nome de drogaria Caldas É tomando fora Partindo pra outro Vou levando a vida Assim tão meio louco Vou tentando achar Alguém bem parecido Esse encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar Esse ser humaninho Que me dê abrigo Que me dê carinho É cada rascada Que eu tô me metendo Faz bola pra frente Uma hora eu aprendo Pra me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada Não cansa de apanhar Não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada Não Não cansa de apanhar Não Coitado desse coração Rolazão É difícil É difícil encontrar Esse ser humaninho Que me dê abrigo Que me dê carinho É cada rascada Que eu tô me metendo Faz bola pra frente Uma hora eu aprendo Pra me livrar dos golpes Pra me livrar dos golpes Coitado dos golpes Não cansa de apanhar De pancada Não cansa de apanhar Não cansa de apanhar Carinha Caldas Cada peixe no rosto que outra boca tava e morria de raiva Ela tava mais linda toda vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me mata na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me mata embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta O patrão Bernardo Luiz, Paulo Zira O patrão Tiradente, Clé de Vermelho, aquele abraço E do meio pro final só ia pra onde ela tava Cada peixe no rosto que outra boca tava e morria de raiva E ela tava mais linda toda vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me mata na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma É... a primeira parte eu te digo que já sei de cor Ele pede pra voltar, você não consegue ter dó Às 45 do segundo tempo vem a parte boa A boca que era sua, beijando uma outra pessoa E aí nos agresse e fala, comece ou faça Vitamina de quem sobe? Comece com C de cachaça E chifre mole e água dura É só bebê que cura É só bebê que cura Chifre mole e água dura É só bebê que cura É só bebê que cura É só bebê que cura Puxa P10 A primeira parte eu te digo que já sei de cor Ele pede pra voltar, você não consegue ter dó Aos 45 do segundo tempo vem a parte boa A boca que era sua, beijando uma outra pessoa E aí nos agresse e fala, comece ou faça Vitamina de quem sobe? Comece com C de cachaça E aí nos agresse e fala, comece ou faça É só bebê que cura É só bebê que cura Chifre mole e água dura É só bebê que cura É só bebê que cura Chifre mole e água dura É só bebê que cura A CIDADE NO BRASIL Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Eu não era da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou Que foi matando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou além do seu cuspe no chão, você tá de volta antes de cegar E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Nem vá, nem vá Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou Que foi matando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou além do seu cuspe no chão, saudade volta antes de cegar E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Prometi não mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Matematicamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Sim, sim 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 Sim, sim